Foi lançada nesta terça-feira a nova etapa do Programa de Investimento em Logística, o PIL, para dar continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transportes do país. Esta segunda fase também vai usar o modelo da primeira etapa do programa, que é o da concessão. Concessão é quando o poder público transfere para o setor privado a administração de um serviço. Essa transferência tem um prazo. Depois disso, o serviço volta para o poder público, que pode, então, fazer nova oferta ou assumir a administração. No caso das rodovias, na primeira etapa do Programa de Investimento em Logística, lançado em 2012, a concessão priorizou o menor preço. Ou seja, ganhou o direito de administrar um determinado trecho de rodovia quem ofereceu a menor tarifa de pedágio para o motorista. E essa regra vai continuar agora, na segunda etapa do PIL, para os 15 trechos que vão ser ofertados. Aqui na BR-060, que foi concedida a iniciativa privada no começo do ano passado, funcionou esse modelo de menor tarifa para o usuário. Quando o pedágio começar a ser cobrado dos motoristas ainda neste ano, a taxa deve ser de, no mínimo, R$ 3,50%, menor do que o valor proposto quando ocorreu o leilão da rodovia. Nesta segunda fase, as mudanças vão ocorrer, basicamente, nas concessões de ferrovias e portos. Agora ganhará o leilão nesses setores quem oferecer o maior valor pela obra, que é a chamada outorga. A outorga é mais eficiente. Foi um amplo debate que travamos com o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e a própria presidenta da República, no sentido de fazer com que seja mais eficiente essas licitações. E o investidor tenha maior segurança também para investir nesse setor que é tão importante para o país. Portanto, é uma conjugação do público e do privado em favor do Brasil. E a outorga vai dar maior segurança e maior eficiência a essas concessões. Nesta segunda fase, os quatro aeroportos nacionais e os sete regionais que serão concedidos à iniciativa privada também vão seguir a regra da outorga. Um outro modelo que ainda vai funcionar no caso das ferrovias é o de compartilhamento de investimentos, quando o setor privado entra com uma parte do investimento e o governo federal com a outra. Em ferrovia Casa da Norte Sul, já tem um trecho pronto, no caso do Tramo Norte. Então, aquele trecho ali pode ser uma concessão simplesmente por outorga. O governo calcula o valor presente, fixa um lance mínimo, ganha quem der o maior valor para o governo. Já uma ferrovia na Amazônia que não existe ainda, vai ter que ser construído zero, só começa a ter receita daqui a cinco, seis anos, Nesse caso, pode ser que a licitação mais adequada seja o que a gente chama de compartilhamento de investimento. O governo se dispõe a colocar um determinado valor e ganha quem pedir menos do governo. Então, é importante você ter essa flexibilidade, que apesar de ser o mesmo negócio, ferrovia, você tem uma flexibilidade para adaptar o risco de cada projeto. Então, é importante você ter essa flexibilidade.